Cai a tarde acendo a luz do lampião A lua se ajeita, enfeita a procissão De noite vai ter cantoria E está chegando o povo do samba É a vila, chão da poesia, celeiro de bamba Quem gostou faz muito barulho aí! Alô comunidade de Vila Isabel! Vamos lá! A orelha está! Festa no arraia é pra lá de bom Ao som do fólio e você A vila vem plantar felicidade no amanhecer Festa no arraia é pra lá de bom Ao som do fólio e você A vila vem colher felicidade no amanhecer O galo cantou por os passarinhos A vila vem colher Alimentar o mundo vem viver A emoção vai florescer O galo cantou por os passarinhos 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 O galo cantou por elizade A gente espera por os passarinhos O galo cantou por os passarinhos O galo cantou por os passarinhos Cara, essa é a vida Araípo de barro solo Percadar o meu sonho Alimentar o mundo bem viver A emoção vai crescer Ô mulher, nunca chegou Puxa o banco e reembar Bota a mão de leão Já te lembro não Faz o bolo de fuga Ô mulher, nunca chegou Puxa o banco e reembar Bota a mão de leão Já te lembro não Faz o bolo de fuga E com suor na estrada Até a minha estrada Preciso, deixe, conhecer Procurei de partilhar Pra proteger Carada de afim do amor A lua se ajeita E vem da luz É de noite, noite Vai ter cantoria A gente tá chegando É a vila É a vila É a vila Junta a poesia A lua se ajeita Felicidade no amanhecer Valeu!